E aí gente, bora lá para o nosso décimo segundo vídeo dessa série aqui do plantas versus zumbis. A gente parou aqui nesse... A única mensagem que eu li lá da carta dos zumbis era a festa da piscina, não traduzi, então vamos lá. Essas fases legais aqui, eu gosto bastante pelo menos, e as plantas vêm automático, né? A gente só vai plantando, isso que eu vou deixar por último que é quando vir um carro, né? Mas é, sim, sensacionismo. Sensacionismo. Ai ai. Vamos plantando, né? Velho, essa planta aqui, eu queria dar um beijo nela. Pensa num trem bom, mas bom, bom, bom. Essa planta. Ah, essa aqui é sensacional. Ah, é jalapeno que chama. Ah, não é bem uma... Não sei se jalapeno é um... É uma... Pimenta, um tipo de pimenta. Nem sei se é jalapeno é um trem, acho que já ouviu falar disso. Já ouviu falar. Ah, e aqui tá sem. Ah, não, mas tem um... Tome, batatão. Tome, batatão. Vou dançar, até sem as mãos, ó. Sem as mãos. Olha só, comeu rápido. Ó, tá formada aqui minha linha de... Minha line de... De plantinha tripla. Gente, eles tão frenéticos. Comeram um batatão. Frenéticos. Ah, gente, eu acho que eu tô perto de comprar... O item lá de 5 mil. Eu esqueci que item que é, mas eu sei que eu tava juntando 5 mil. Mais umas duas fases, eu acho que eu passo. Cara, eu achei mó triste que a planta chora, sério. Ela chora quando ela tá morrendo. Observem. As expressões dela. Que bad. Tadinha. Olha lá os golfinhos. Ah! Estragou um negócio ali, ó. Ui, mordidas, mordidas. Uh, meu Deus. Mordidas. Ui, meu Deus. Olha, quando mata com brutalidade... Ah! Dropa a moeda. Ui, meu Deus. Mordida, mordida. Ah, eu tenho que pôr um desse aqui também, ó. Uma paredinha aqui de batata. Pois, sim, ou claro? Nossa senhora. Trenético. Mordidas. Mordidas. Ah! Ah! Capitura, hein? Uh, muito carro. Pega a moedita. Nossa, muito pernético. Moedita! Ah, foi easy, gente. Fala sério. Jogo divertido, porém, fácil. Vai. Fala sério. Ah, lá. Acabou, já. Tem mais uma? Socorro. Esse que tinha acabado, já. Vixe, Maria. Tô nem vendo as moedas direito. Tô que coleto moedas, vai. Falta 600 para comprar a planta nova aquática planta. Incrível, gente. Adorei. Ela não precisa de sol. Ah! Eu fiquei feliz à toa. Sabe por quê? Porque é fácil a noite agora. Ai, meu Deus. Olha, tem fantasma novo. Eu vou levar o Jack in the Box. Jack in the Box. Jack in the Box, Jumby. Tem como mudar? Pera aí. Ah, não. Ah, não. Ah, pra ver o... Entendi. Ó, vou levar esse aqui. Não tem aqueles de escudinho, então eu não vou levar esse. Vou levar o girassol. Pequenininho. Eu não sei se compensa levar o grande, sinceramente. Vou levar só o pequenininho. Vamos fazer esse desafio. Preciso da Vitória Regia. Preciso dessa. Essa aqui não precisa de Vitória Regia. Essa aqui é sensacional. Mas eu vou levar ela. Batatinha, assim. Sensacionais. Não tem carro. Eu vou levar essa trilha aqui, ó. Jarlapinho, sei lá. Jarlapinho, sei lá. Ainda tem nuvem! Eu tô em choque, gente. Eu tô no chão. Aí vai ser bem aleatório. Ih, gente. Tô muito ferrada. Gente da céu. Essa nuvem. Não sei nem de onde tá vendo o fantasma. E a planta também não vê. Gente do céu. Eu preciso de colocar uma na água também. Gente, adorei. E eu achei incrível. Ai, tem que pôr uma grandona, ó. Gente, tô esquecendo de uma coisa incrível. Ah, o sol, gente. Tô esquecendo do sol. Meu Deus do céu, que louca. Planta o sol, Gabi. Aqui, gente. Aqui, gente, é só dois. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô é muito louca. Eu esqueci completamente. esse aqui demora a dropar o que é isso? ele vem com uma caixinha de música ainda bem que ele morre rápido e se tiver moedinha, eu não vou ver, né? ah, dá pra plantar pelo menos isso, né? ah, eu adorei, gente, muito bonitinha essa planta aqui, eu adorei ela, sério sensacionista eu tenho quase certeza, gente, da última vez que eu zerei esse jogo, ele não era completo, assim, tinha menos menos fase, sabe? aqui aquilo ai, resolve ai, gente acabou Ai, ufa. Era só um teste, né? Quase 5 mil, gente, pra gente comprar o item. Então, é uma lamparina, uma lanterna? Não, é uma luz. Ah, incrível. Gostei. É pra iluminar a nuvenzinha lá, né, gente? Então, essa parte da lanterna a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Mas já saquei pra que ela serve, né? Chegou aquela nuvem lá e o próximo power-up é o quê? E a lanterna, pra iluminar a luz, né? A luz não, é a escuridão. Então, vamos lá. Então, gente, bye bye e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Tchau.